Com o repasse de convênio em atraso desde 2014, o abrigo solar apóstolo Tomé corre o risco de fechar por falta de dinheiro. O abrigo na Vila Fim Social, em Goiânia, cuida de 38 idosos. Eles precisam de ajuda. A reportagem é de Vivian Maia. O cardápio dos velhinhos do abrigo solar apóstolo Tomé já não tem variações. As roupas de cama estão gastas e a dispensa tem o estoque suficiente para mais uma semana. Cuidar dos 38 idosos que vivem aqui é um sufoco que o Jornal do Meio Dia acompanha há oito meses. E agora a notícia não é nova. A instituição continua em dificuldade financeira. A gente está com duas folhas de atraso para pagar o funcionário e dez terceiro que vai para três e para a despesa. Porque nesse final de ano agora realmente é difícil. Se o pessoal resolver parar, onde que nós vamos colocar esses idosos? O abrigo, que possui convênio com a Secretaria Municipal de Assistência Social, afirma que está desde maio sem receber os recursos previstos. O valor em atraso de 2014 para cá ultrapassa 300 mil reais. E esse dinheiro faz falta para manter a estrutura funcionando. Segundo o diretor, não há previsão de pagamento. Por isso, doações são bem-vindas. Todas as coisas que é gasto numa residência, a gente gasta aqui. Porque aqui na verdade é a residência deles. Então a gente gasta material tanto de alimentação como limpeza. E é onde a gente gasta bastante. Porque as pessoas se preocupam assim, todas as coisas é alimentação. Não, não. Nós gastamos muito material de limpeza também. Que boa, desinfetante, amaciante de roupa, entendeu? Nós gastamos bastante mesmo. Roupa de cama, fralda, essas coisas? Também, também. Também é muito importante. Porque eu tenho aqui mais ou menos uns 15 idosos que todos usam fraldas. Todos usam fraldas. E na média de 4, 5 por dia. Agora você imagina, nesse tempo chuvoso, aí gasta mais ainda. Mas o mais importante é pagar os funcionários e sair do vermelho. Afinal, o fechamento das portas é um fantasma que sempre ronda a instituição. E pode deixar este Natal mais triste. Quem puder ajudar, ajuda nós. Porque se fechar aqui, nós estamos perdidos. Não pode fechar, né? Esse pessoal depende tanto do carinho, do amor desses funcionários que precisam de alimento, de dinheiro, para continuar mantendo essa unidade. Você viu, fralda geriátrica. Tudo que a gente quer é que haja uma negociação mais rápida possível, que esse repasse seja atualizado. Enquanto isso não acontece, nós queremos contar com a colaboração de você que está nos assistindo agora. Quer fazer uma doação, uma visita a esse pessoal? Levando fraldas, alimentos, roupas de cama. Por favor, ajude esses idosos. O telefone lá do abrigo é 3294-7552. 3294-7552. Olha, a Secretaria de Assistência Social de Goiânia informa que o atraso no pagamento da segunda parcela do repasse para essa instituição se deu por falta de documentação de prestação de contas. E para o pagamento das duas últimas parcelas, lá atrás, aguarda a autorização da Secretaria de Finanças. Você deve estar perguntando, qual é esse abrigo? Esse é aquele que nós mostramos durante oito meses, aquele problema terrível da falta de repasse. Resolveram uma parte, naquela época, dois, três meses atrás. Depois o problema voltou a se repetir. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, viu? Você que está em casa, você que está acompanhando o Jornal do Medião. Nós estamos falando de uma instituição que atende 38 idosos. E desde o ano passado, desde 2014, vem brigando para que esse repasse seja regular, para que eles possam comprar comida, para que eles possam comprar fralda, pagar os funcionários, material de limpeza. E isso não está acontecendo. Lamentavelmente, não está.